Então, Edu, eu amei esse programa, isso vai bombar, isso vai bombar, gente Acabamos de gravar o programa, eu tô aqui com a Carla Maués Sucesso total Nossa primeira convidada, e que convidada, convidada de peso E aí, o que você curtiu? Gente, é uma delícia, eu acho que tava precisando disso Realmente, todo mundo tem que buscar informações em vários lugares Então agora já encontra tudo num lugar só Eu achei isso o máximo, vai ser um sucesso, boa sorte E fala um pouquinho da música nova lá, Sensacion, pro pessoal Você viu que delícia? Você gostou? Gostei Gostou? Mané, você gostou do La Sensacion? Gostou, Mané Eu tava ali desmontando o equipamento e resolvi colocar o PT, dar o bem dele aqui Seguinte, essa música já é sucesso, a gente já colocou ela na tropa Lançamos domingo passado lá, esse programa vai ao ar daqui duas semanas Uma semana, né Edu? No máximo É, uma semana E nós fizemos esse lançamento com exclusividade Inclusive com a presença do MC Taíde lá Com certeza, a participação é super especial É sucesso total, DJs do Brasil inteiro, de Zuc Vão receber esse promo aí da Carla Mauês Vão tocar que é sucesso de pista, viu? É isso aí Obrigado, Carla Mauês Obrigadão, tudo de bom Viva o Zuc! Eu amo vocês Tchau, tchau! Planet Zuc, a sua rádio de Zuc na internet Felipe, nestawe. Tchau, tchau.